Mais uma dica que é tendência no Brasil, as ondas de casa adoram, tem aqui a linha da Plasale, linha, olha, bolinha, também a linha da vaquinha, aqui tem a linha oncinha, tudo isso aqui pra você, são pós, são lixeiras, a partir de R$ 3,49, quero mostrar pra você, olha que bonitinha essa lixeirinha com aqui o tema bolinhas, não é? Esse aqui tá R$ 6,99, tá bem? Eu também tenho uma outra lixeirinha aqui, essa aqui, Marcos, também com o tema da vaquinha, olha, é basculante, tem a tampinha aqui, essa aqui é ideal pra pia, né? Uma pequena pia, apenas R$ 5,99. Essa outra dica também aqui, essa aqui é legal demais, hein? Pessoal que adora, mulher que adora aquele tema de oncinha, né? Roupa de oncinha, enfim, toalha de oncinha, aqui tem esse pote de oncinha também da Plasale, apenas R$ 3,99. Essa linha inteira pra você que vê a TV econômica, também no nosso Face aí, a partir de R$ 3,49. E você vê na TV econômica e também curte isso aí no nosso facebook.com barra oficial econômica, como está aqui na tela. Daqui a pouco, muito mais dicas pra você.